Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da nossa série Criando um selo 3D para o dia dos pais E na aula da vez agora a gente vai começar a modelagem daquele vetor que a gente trouxe pra cá, ok? Então eu vou fazer um breve resumo aqui do que aconteceu na última aula pra você lembrar aí mais ou menos e poder prosseguir Bom, no último vídeo eu expliquei o que a gente vai usar aqui pra fazer a construção desse selo todos os softwares e tudo mais Expliquei ali também o processo de criação lá no 2D, no Illustrator, né? Espero que você tenha entendido aquela parte ou se você não viu, vai lá no vídeo e assiste, tá? É bem importante Eu até refiz alguma parte ali do processo pra você entender rapidinho ali, né? Te mostrei também como fazer o salvamento ali do arquivo do Illustrator para ser aberto aqui no cinema crudê E por fim a gente importou aqui, colocou o vetor e configurou tudo aqui pra deixar pronto pra gente fazer essa aula de agora, tá? Foi ali configurar os eixos e tudo mais, beleza? Então esse aí foi o resumo da última aula Bom, e na aula de agora eu resolvi separar por partes aqui a modelagem, tá? Pra não ficar muito complexo e muito difícil de entender Então a gente vai por partes pra gente não enrolar ali no processo, tá? Então a primeira parte aqui a gente vai modelar a letra I que vai ser ali o nosso I no formato de cravatinha, né? Vocês já vão ver A parte 2 vai ser a modelagem dos textos, né? O letrem, o dia 2, né? P, A, S Processo aí bem simples A parte 3 vai ser a modelagem da estrela e os detalhes, né? E a parte 4 aí, a última parte do vídeo vai ser a modelagem da coroa pra gente inserir aqui na cena, ok? Bom, então como eu comentei com vocês a primeira parte vai ser a gente modelar aqui o I, né? No formato de cravatinha, certo? Então vamos lá É o seguinte Eu vou pegar aqui, ó As letras e vou espaçar aqui pra criar um espaço entre eles pra gente inserir ali a letra I, tá? Então vamos lá O que a gente vai fazer aqui pra modelar essa letra I? A gente vai usar splines, tá? Então, primeiramente eu vou desativar aqui essa que eu não vou ver não preciso ver, tá? Que seria aqui a estrela E vou fazer a spline aqui nessa posição, ó Vocês já vão ver como é feita ela, tá? Então, primeiramente eu vou vir aqui no painel front Então eu vou clicar nessa aba aqui em cima, ó Vou clicar aqui pra abrir essa grid e vou vir aqui nesse painel chamado front, ó Tá vendo aqui? Front Vou clicar aqui e vou abrir Show! E aqui eu vou pegar aqui no cantinho, ó A ferramenta caneta Que é essa aqui, ó Spline Pen, tá? Spline Pen Clica aqui, pronto Agora, ó Se eu clicar aqui na minha sketch, ó E desenhar, ó Ela vai fazer uma spline como se fosse um vetor Lá no Illustrator, certo? Só que aqui em 3D Fechou? Então, por que eu coloquei no painel front? Pra gente poder primeiro fazer o desenho dela E depois a gente vai vir nas outras perspectivas E organizar ali o formato dela certinho, tá? Então vamos lá Vou clicar aqui pra fora, né? Pra gente não bagunçar com nenhum outro spline E aqui, ó Eu vou clicar E vou desenhar o meu I, ó Ok? Então desenho o I aqui Show! Olha só O meu I vai ser mais ou menos assim, ó Não vai ser nada complexo não, tá? Aí eu posso vir aqui, ó Mexer direito Tentar fazer uma coisa mais legal Com calma Pronto Aí eu vou fazer Ela prosseguir pra cá, ó E tal E aqui, ó Voltando pra ferramenta de pen Eu consigo movimentar, ó O ângulo do meu Da minha spline, né? Olha só Mais ou menos isso aqui Eu posso vir aqui nessa última aqui, ó Nesse último ponto Apertar espaço Selecionar só ele Apertar o botão direito aqui, ó Com ele selecionado E vir nessa opção aqui Chamada Soft Interpolation E aí ele vai criar pra gente, ó Essa... Esse elástico aqui, né? E volta Então a gente volta aqui pra canetinha E refaz aqui, ó Tá? Pra gente ter um controle maior aqui nessa parte Fechou? Olha aí Bacana Apertar espaço de novo E posso movimentar ela aqui, ó Legal? Então fechou Então a perspectiva de frente tá feita Então ele vai ter mais ou menos esse formato aqui Ah, Lucas Mas por enquanto é só uma linha Sim, é uma linha mesmo É isso que vai fazer ela ser uma gravatinha, né? Vocês já vão ver no futuro, tá? E aqui em cima, ó No pingo do i A gente vai usar um cubo, tá? Daqui a pouco a gente vai criar Primeiro a gente vai fazer Essa parte aqui Que é uma parte mais chatinha de mexer, tá? Moda de caneta de novo Dá uma mexidinha aqui Pronto Aqui eu crio um ponto sem querer, ó Então eu posso apagar ele E deletar Pronto Aqui também tem outro Deleta Dá o CTRL A Botão direito Clica aqui nessa opção, ó Chamada Optimize O O Ou U Shift O Só pra ele otimizar tudo aqui Fechou? Feito isso Tá feito, né? Na O painel front Agora a gente vai ajustar aqui Pra deixar ele mais bonitinho aqui na perspectiva Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó E vai pegar a canetinha de novo Vai mexer aqui no ângulo, ó Jogar pro lado e tal E aí, ó Brincar com a perspectiva Que o 3D nos dá, tá? Tem que aproveitar isso o tempo todo Fechou? Aqui no caso, ó No último Eu posso fazer a mesma coisa Canetinha Pega aqui, arrastar Movimentar e tal Opções aí Tem de monte, tá? Só você trabalhar com calma aqui nessa parte Aí, ó Se você quiser movimentar, por exemplo Aqui, né? Aqui, ó Você pode vir aqui Apertar Esc, né? Pra sair aqui O clique, né? E aí, ó Eu vou vir aqui, ó Eu vou usar essa opção aqui Chamada Create Points Ou MA, tá? Então eu clico aqui Aí eu consigo colocar pontos Onde eu quiser, tá vendo? Então esses pontos Vai facilitar A gente de movimentar A letra I aqui Fechou? Então, ó Pronto Agora você pega a canetinha de novo E movimentar aqui do jeito que eu quiser Pega aqui Movimentar pra trás, ó E tal Pega aqui Esticar de novo O elástico Enfim, tá? Aqui eu posso fazer a mesma coisa Ó Ataesc Vem aqui, ó Pronto Show Agora vamos fazer o teste Pra ver se isso aqui tá legal Então o que que eu vou fazer aqui? Vou criar um cubo Um cubo Pronto Esse cubo aqui A gente vai deixar ele mais fininho Tá? E a gente vai fazer esse cubo Seguir A nossa spline aqui Tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui um deformador Chamado spline wrap Que é esse aqui, ó Spline wrap Tá vendo, ó Ele fica aqui no roxinho Você arrasa pra baixo Aperte e segura, né? A rola pra baixo aqui É spline wrap Feito isso Clica nele Joga dentro do cubo E aqui no Nesse deformador Você vem aqui no spline Nessa opção aqui, ó Spline E joga a spline Que a gente acabou de criar No i ali, ó Tá? Então a gente pega aqui spline E joga aqui Pronto Vai ficar assim, né? Por enquanto Aí você vem aqui no cubo Aumenta aqui os seguimentos, ó Pronto E aí ele vai ficar Mais certinho ali Seguindo a spline, ó Tá vendo? Quanto mais você colocar Mais definido fica Quanto menos Menos definido Não precisa ser muito, tá? Depois a gente vai jogar Algum subdivisão aqui Pra melhorar Bacana E Agora é só a gente vir no cubo aqui, ó E configurar Os tamanhos, ó E ver o que encaixa melhor Tá? Eu posso deixar mais assim, ó Mais largo, né? E tal Mais grosso Se você quiser Mais profundo Você que manda Fechou? E aí, ó A gente pode vir aqui no spline wrap E brincar aqui com Essas opções que tá aqui escondidinha, ó Chamada size Rotation Ok? Então rotação, ó Por exemplo Eu posso vir aqui e alterar, ó Esse gráfico Olha aí o que ele faz, ó Então você pode brincar bastante Você pode enrolar Sua gravatinha Vou fazer uma Uma roladinha assim, ó Pra ficar bem bacana Diferenciado Se você quiser também Deixar aqui mais curto, ó Essa parte de trás Você vem aqui Seleciona o ponto Arrasta ele mais pra trás Assim, ó Joga ele aqui Pro canto, ó Pra ele ficar atrás das letras Show de bola Você volta aqui no spline wrap Brinca aqui agora Com o size Olha lá Ó Aqui pro final, ó Pra ele terminar mais fino Então você pode criar um ponto Aqui no meio Segurando o control, ó Você cria um ponto Aqui no seu gráfico Nessa linha aqui embaixo, ó Pega aqui E arrasta pra baixo, ó A outra ponta E ele vai ficar Com o final curto Tá vendo? Aquela forma lá, ó Você pode brincar aqui Com o elástico também, ó Deixa mais soft Olha aí Bom, opções aqui Tem de monte, tá? Só você usar aí A criatividade E fazer um trabalho legal Fechou? Ah, Lucas Eu queria deixar mais fino No começo Bom, é só você fazer o contrário, ó Cria um ponto aqui no meio E puxa Aqui pra baixo, ó Deixa aqui mais soft Olha aí Ficaria assim, né? Mas no caso Uma gravata, né? Não ia dar certo Ficar assim Fechou? Pronto, voltou normal Se quiser animar isso aqui Também você pode, ó Pode usar aqui As opções de tool, ó Offset, ó Beleza? Então, a gravatinha É isso aqui, tá? Basicamente isso Por enquanto não tá pronto, né? A gente vai ajustando aqui Aí com o tempo, ó A gente vai pegando o jeito aqui E fazendo o melhor trabalho possível, né? Bom, é... O corpo da gravata Praticamente já tá pronto Certo? Vou deixar um pouquinho mais grosso aqui Pronto É... Vou deixar com mais segmentos também Aqui no X Olha lá Tipo isso Quando eu jogo um subdivision aqui, ó Ele vai ficar assim, né? Então pra evitar que ele fique Bem arredondado assim A gente pode É... Colocar segmentos aqui no Z Pra ele fazer aquilo lá, ó Tá vendo? Aí quando eu jogo um subdivision Fica assim Mais firme, tá vendo? Olha aí Então 100 Com No Y No Y também você pode, ó Acho que no Y aqui vai ficar demais, né? Não vai... Vai encaixar legal não Mas eu vou fazer mesmo assim Já que 2 E 2 também Deixa igual Vou desabilitar aqui esse grid Que tá me atrapalhando Pronto Ficar bem clean aqui pra gente ver Ficou assim Agora eu vou dar uma pequena mexida aqui Na spline de novo Só que nessa posição aqui, ó Vou desabilitar aqui o cubo Vou dar uma mexida aqui, ó Trazer mais pra cá Mais pra baixo Mão elástico aqui Olha aí Agora aqui em cima Deixa mais compacto aqui, ó Olha aí Tipo isso E agora sim Dá pra prosseguir Eu vou prosseguir aqui agora Fazendo o seguinte Criando uma cópia Vou criar uma cópia Dessa parada aqui Vou dar um alt-g Vou segurar ctrl Duplicar O de baixo eu vou desabilitar Com o nosso backup, né? E aqui, ó Eu vou vir no cubo E na spline Selecionar os 3 aqui, ó Cubo SplineRap Spline Botão direito Connect Mais delete Connect mais delete Pronto Transforma o Y editável A partir daqui eu não consigo mais mexer No formato do meu Y, tá? Ele vai ficar assim E aqui, ó Por que eu fiz isso? Porque eu preciso Fazer uns detalhes aqui Nessa gravata, né? Eu gostei muito dos detalhes Eu vou fazer aqui pra vocês Então eu vou pegar aqui Modo de face aqui em cima Modo de faces Vou vir aqui, ó Vou apertar a ferramenta UL UL Ela vem aqui em selection Ela tá aqui, ó Loop selection UL Componentes tools Loop selection E aí eu vou vir aqui, ó Vou selecionar essa parte Vou pular uma parte E vou selecionando, ó Tá vendo? Pra fazer essa brincadeira aí, ó Legal? Ah, Lucas Eu já sei o que você tá fazendo Você tá fazendo aí, então Aquela parte zebrada da gravata, né? É, basicamente isso Só que aqui vai ser na malha Direto na malha É, mas tem como fazer esse material? Claro que tem Só que aqui eu vou preferir Fazer na malha, tá? Tem como fazer com o material, sim Olha só Seleção feita O último aqui Eu acho que não vou colocar, não Ele já vai ficar escondido ali, né? Beleza Feita a seleção, ó Repicado aqui A gente vai apertar U, P do teclado U, P U de urso e P de pato Então U, P E ele vai separar pra gente Essa seleção que a gente fez, ó Legal? Tiro pra fora aqui Legal Coloca uma subdivisão Pronto E aí, ó Eu vou vir aqui nesse cubo Apertar D do teclado D E vou, ó Estrudar Ok? Olha aí Vai ficar assim, ó Legal? Você pode colocar aqui um Create Caps, ó Pra fechar o fundo E ele vai ficar Mais firme ainda Olha lá, ó Legal? Se você quiser fazer com um intervalo Menor aqui Você pode fazer Como assim? Ó, vou voltar aqui pra você ver, ó Eu devia ter salvo a seleção Mas enfim Se eu tenho que fazer de novo aqui Eu corto Então, ó Eu posso fazer duas assim E ir pulando, ó Faço duas Pulo duas Faço duas Pulo duas Faço duas E é isso aí Vai até o final Como eu fiz ali anteriormente Pronto, ó Olha só Aí vai ter menos intervalo E não vai ficar tão estranho Aí você faz aqui de novo, ó O P Joga pra fora Coloca aqui um subdivisão E extruda, ó Olha aí Né? Ele vai ficar menos repetitivo E vai ficar mais natural, tá? Vai ficar mais de boa Esse aqui você vai deixar bem pouquinho Você nem precisa ligar o Create Caps Aumenta só um pouquinho Só pra dar um volumezinho, ó Olha aí E já dá uma diferença, né? Ou se você quiser muito exagerado Esse aqui manda, ó Pode aumentar a subdivisão aqui também Vai deixar mais firme, olha lá Como eu falei Esse aqui manda Eu vou deixar aqui em zero E aumentar só um pouquinho assim, ó Legal E aqui eu vou chamar de Detalhes gravata Pronto E aqui Corpo E corpo Bacana Então esse aqui É o corpo do nosso i Agora a gente vai fazer o i O pingo do i, né? Então vamos lá Eu falei que a gente ia fazer com o cubo, né? Então vai ser com isso mesmo Então o cubo Esse cubo aqui vai ficar Bem menorzinho aqui, ó Vai ficar bem em cima Aumenta um pouquinho o tamanho Olha Desse jeito aqui E aí, ó Você vem aqui e diminui a profundidade dele Pra ele não ficar tão grosso, né? Vamos colocar agora um deformador nele Então eu vim aqui e vou colocar um Pode ser um bend Um bend Um bend não Um taper Tá? Esse aqui, ó Taper Coloca aqui Segundo shift E aí, ó Vou vir aqui no strange E vou aumentar, ó Ele vai fazer aquilo ali Tá vendo? Aí eu quero que faça o contrário Pra baixo Então eu vou vir aqui na coordenada E vou rotacionar ele, ó Então RB aqui, ó Coloco ele em 180 graus Pronto Vou vir aqui no cubo de novo Vou vir aqui em objeto E vou aumentar aqui os parâmetros, ó Coloca aqui maior um pouquinho Aqui também Aqui também Olha aí Então a nossa malha tá assim Vou vir no taper e vou diminuir Pra não ficar tanto Uma coisa mais sutil ali, ó A curvatura eu posso tirar ou aumentar Pra ter uma curvatura Isso aí que manda Uma barriguinha, né? Olha lá Sem barriguinha, com barriguinha E aí, ó Vou colocar um subdivision E o resultado é esse aqui, ó Tá? Vamos configurar melhor isso aqui Aumentar mais um pouquinho pro canto Isso aí pros lados, ó Um pouquinho pra cima Dar um fito apparent aqui no meu taper Ele vai inverter de novo Eu vou vir aqui em 180 No RB E tá lá, ó Tira aqui o Visualização das linhas E o nosso pingo do i tá feito Se você estiver achando que tá muito firme aqui Você vem aqui, ó No cubo E tira aqui um pouco, ó Tá vendo, ó Vai ficar mais arredondado Fechou? Olha lá Dois apenas Deixa mais fundo um pouquinho, ó Pode vir aqui no cubo Rotacionar ele também Vou acompanhar aqui o formato do i, ó 15 graus 18 20 21 Pronto Olha aí Então nosso i tá pronto, tá? Essa aqui é a parte do i Qualquer coisa A gente precisar voltar A gente volta aqui Vou chamar isso aqui de pingo no i Pingo i Então gravata Então a primeira parte aqui da modelagem Tá feita, tá? Se precisar voltar Como eu falei A gente volta aqui e arruma Por enquanto é isso aqui Então bora começar a parte 2 da nossa modelagem Que seria os textos Então bora lá Vamos fazer aqui os textos Vamos começar aqui pelo dia 2 Mais simples, mais de boa, né? E rapidinho a gente acaba Olha, se você vem aqui e tenta selecionar, ó Cada spline, ó Você vai ver que tá cada um Separado uma da outra Então como a gente tá falando de um texto aqui Que vai ficar tudo junto, né? Uma frase só Então eu vou vir aqui, ó Selecionar todas as splines Ficar tudo amarelo Vou vir aqui em cima, spline Vou vir aqui em bully comments Vou clicar aqui em cima, ó Pra ele ficar aberto Pronto E aí Eu vou vir aqui nessa opção Chamada spline union Spline union, pronto Ficou certinho Nosso eixo tá errado Vamos colocar nosso eixo De volta no meio Vindo aqui na opção Axis center Então a gente vai vir em tools Vai vir aqui em cima, ó Axis Axis center E vai dar um execute Pronto Ficou centralizado Beleza Essas aqui de baixo A gente não vai juntar, tá? Vai ficar assim mesmo Enfim Voltando aqui, ó Então vamos continuar No nosso dia dos pais Dia dos, né? Eu vou pegar esse spline aqui Vou jogar pra fora Vou jogar aqui Dentro da modelagem Aqui da pastinha Vou jogar também aqui dentro Show Então spline aqui do dia Dia dos Primeiramente A gente vai colocar aqui Um extrude, tá? Extrude Vamos deixar aqui Um offset Mais ou menos Os 5, tá? Vamos ativar aqui A opção Que a gente consegue ver As linhas aqui Do nosso lettering Então a gente vai vir aqui Display Vamos vir aqui nessa opção Chamada ground shade lines Pronto E aqui A gente vai configurar Tudo, né? Observando essas linhas aqui Que eu acabei de ligar Tá? Então vamos lá Vamos vir aqui no dia dos E vou colocar aqui Uniforme Tá? Uniforme, ó E aí eu vou ter isso aqui Fechou? Então lá Beleza Por enquanto é isso aqui Qualquer coisa eu volto aqui E ajusto, tá? Então extrude Voltamos aqui Vamos aqui em caps E vamos aqui embaixo Em caps type E vamos colocar aqui Regular grid Colocamos regular grid Aqui embaixo Aqui agora abaixo Abriu Aqui abaixo Agora abriu uma opção Uma setinha Você clica nela E vem aqui em Quality Dominant Ok? E aí vai acontecer aquilo lá Vai ficar melhor, tá? Você pode vir aqui agora E aumentar Ou diminuir Essa grid Vou deixar mais ou menos assim Voltar aqui em objeto Vou aumentar aqui Minha subdivisão Para 2 ou 3 ou 4 Algum coisinho Legal? E vou jogar agora Um subdivisão Então ficou assim Um lixo, né? Ok? Por enquanto é isso aqui Legal? Por que que tá assim? Porque não tem borda Não tem uma borda Bem definida, né? Então pra gente fazer Essa borda aqui A gente vai vir em extrude Vai vir em caps E vai vir em size E aqui em size A gente vai aumentando Aqui o valor, ó E a nossa borda Começa a ficar mais Definida, ó Tá vendo? Mais arrumadinha, né? Então a gente vai deixar Essa borda aqui Mais ou menos em 0.95 E tá assim, ó E agora a gente volta Nas opções ali E tenta ajustar O máximo possível Isso aqui Como? Mudando as configurações Vindo aqui no size Colocando aqui 1, por exemplo Pra ver se resolve Se não resolver Você vem aqui Muda Coloca aqui triângulos Pra ver Se fica melhor Se tiver com essa Com esse relevo aqui Essa parada bem estranha Aqui, ó Você muda Vai testando aí Até sumir Então tá triângulos Vou mudar pra quadrângulos Começou a sumir Tá um pouquinho melhor Só que ainda tem Vou mexendo aqui Até arrumar Inigone Inigone Não tem como Delaunay Olha só Delaunay Não deixou Esses detalhes Aqui na borda É uma tag Se você vir aqui Na tag aqui em cima Essa tag aqui Tá aplicada Em cima do Extrude Na linha do Extrude Se você vir aqui Se você vir aqui Desabilitar Essa opção Chamada Use Edge Breaks Aqui, ó Ela vai sumir Olha lá Tá vendo, ó Então é só desativar Beleza Então no Delaunay Aqui a gente Conseguiu Um resultado Que não apareça No render, né Na malha ali em si Ok O resultado aqui Na questão De malha Não ficou bom Mas Se não tá mostrando Aqui em cima Da superfície Tudo bem, tá Vamos usar aqui No Extrude E vou vir aqui Na densidade Do Delaunay E próximo mexer Pra ele dar uma melhoradinha Nem que seja mínima, né Então olha lá A gente aumenta pra ver, ó Tipo isso Tá ótimo Beleza Então esse aqui é o resultado, né A gente pode voltar aqui na borda Aumentar a borda Pra ela ficar um pouquinho maior Só que na questão das bordas Vai dar problema Por conta disso aqui, né Essa parada aqui, ó Tá A gente pode até Tentar colocar aqui Mais segmentos Pra ela ficar mais firme ainda Mas aí também não fica bom, né Então no máximo 3 aqui já tá bom E não deixa tão grande assim, não Fechou? Olha aí Deixar aqui 0,95 Como tava Legal Então por enquanto A gente tem isso aqui Agora a gente vai fazer uma borda aqui Pra esse texto encaixar Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó Vai duplicar Esse mesmo Extrude Duplicar E aqui nesse Extrude A gente vai vir nessa posição chamada Bevel Outside Então clica aqui Pronto Ele vai fazer o controle pra fora, ó Tá vendo? E aí você pega e arrasta pra trás aqui Simplesmente, ó Ok? Você pode vir aqui no Extrude Aumentar um pouquinho também aqui O Offset dele, ó Olha aí Pra ficar um pouquinho mais grosso Legal 8 Enfim, tá? Isso aqui Então o resultado do nosso texto é isso aqui Por enquanto Agora a gente vai pegar aqui, ó E vai ajustar Essas camadas, né? Que estão erradas aqui, ó Então vou selecionar o Extrude Vou dar um Alt G Pronto E aqui eu vou chamar de Dia 2 Aqui eu vou configurar Vou colocar aqui Contorno E esse aqui Frente Feito isso Pronto Tá configuradinho Legal Podemos prosseguir Vamos agora adicionar um Deformador nesse texto aqui Pra dar um resultado melhor Pra gente no futuro Aí na hora que a gente for fazer Look Dev Iluminação, tá? Então vamos lá Vamos vir aqui, ó E vamos colocar um FFD Então FFD Esse aqui, ó FFD Colocamos aqui dentro, ó Primeiramente vou colocar Dentro do dia 2 Dá um Fit to Parent E vou jogar pra fora Aqui, ó Nessa hierarquia, tá? Tem que ser nessa hierarquia Do jeito que tá aqui, tá? Se você fizer a diferença aqui Provavelmente vai dar errado Alguma coisa Você vem agora Aumenta os tamanhos aqui um pouco, ó Profundidade Preencheu tudo Preencheu tudo Diminuiu mais um pouquinho Tá passando o limite Legal E é isso aí, ó Feito isso Agora eu vou pegar aqui, ó Os pontos E vou modificá-los Então eu vou deixar aqui, ó Em 2 3 e 2 Pronto Vou pegar aqui o modo de pontos E vou pegar esse ponto aqui Esse ponto aqui Segando Shift, né? Pra selecionar os dois juntos E vou arrastar pra frente, ó Pra ele fazer essa curvatura Fechou? Pronto Não precisa ser muito, tá? Legal, ó Diminuiu um pouquinho Abaixa aqui a posição dele, ó Vai ficar mais no meio Desabilita as linhas E o resultado é esse aqui, tá? Se você quiser fazer uma coisinha a mais aqui Você pode vir, ó Nesse FFD ainda Vim aqui pegar a parte de trás Fazendo a seleção aqui, ó A parte de trás E arrastar pra baixo, ó Ok? Mas quando você faz isso aqui, ó Se ele tiver fora de 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 pegar aqui o texto Você precisa ajustar Porque senão vai acontecer com ele, ó Então Vou ajustar mais um pouquinho Falto E aí, ó Você pode fazer essa brincadeira aqui, ó Tá? Por enquanto é esse aqui, tá? Depois eu volto aqui e ajusto o que for preciso Vamos prosseguir então aqui pros demais Então Vou Renomear aqui como dia 2 E vou desabilitar A gravata também E agora vamos trabalhar aqui com os textos do Pais Bom Bom, a configuração dos textos aqui vai ser bem parecida aqui com o dia 2, né? Então praticamente a gente vai copiar aquela configuração pra esse texto aqui, né? Então vamos selecionar aqui todas as splines, ó Então Modo de seleção Pegar aqui todas as splines Vou jogar ela pra fora aqui Pronto Bacana Tem 4 splines, mas são 3 Isso aqui tá errado, ó Vou apagar isso aqui Legal Então Vou vir aqui em Termin 8 Points Vou colocar aqui Uniform E vamos aplicar um extrude nos 3 de uma vez Então com eles 3 selecionados aqui, ó Tudo amarelinho Vou vir aqui no extrude Extrude Pronto, ó E vamos colocar aqui No tamanho igual, ó Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Se minha spline tá tudo configurado na mesma posição Sim Na mesma posição Não entendo porque o meu P foi pra trás e o outro foi pra frente, né? É só a gente diverter Então Tá 35 nesse aqui Então eu vou vir aqui no texto, no P E vou deixar menos 35 Pronto Na verdade eu posso deixar mais fino aqui Vou deixar Menos 20 Menos 20 e os outros 20 aqui, ó Feito isso Ativamos as linhas Pra gente poder ver aqui tudo Como é que tá E vamos fazer aquela configuração que a gente fez Então eu vou deixar aqui em round Um pouquinho maior, ó Segmentos 3 Vou colocar aqui Delonai Mesma configuração do outro Quad Dominante A gente deixa aqui pra deixar mais denso, ó O Delonai Deixar aqui em subdivision em 3 ou 4 Pronto, ó Feito isso Vamos colocar dentro de um nulo Deixa mais aqui de texto Frente E vamos aplicar aqui um subdivision Clicou Ficou assim, ó Bacana, olha aí Ah, e vem aqui E desativa aquela opção Da tag, né Que é Use Edge Breaks Ó Tirar aquela quebra ali Fechou? Se você quiser dar uma melhorada nesse texto Você pode vir aqui, ó E brincar com a opção da Spline Spline Ó Uniforme Você pode vir aqui aumentar ou diminuir, ó Você que manda Então tá em 0 Aumenta aqui pra 1 Veja se não vai deformar muito meu texto Mudar muito aqui, né Olha só Acho que 3 aqui já não vai mudar tanto E o resultado ficou legal ainda 5 Acho que 5 ou 4 aqui vai ficar bom, ó Né Você pode fazer isso também lá no texto de cima, né Eu esqueci de comentar isso com você Enfim, tá Então o texto aqui tá pronto praticamente Agora é só a gente vir aqui duplicar Esse texto aqui E colocar ele aqui O Caps Pra Bevel Outside Pronto Jogo pra trás, ó Ele tem A camada duplicada ali, ó Né Bonitinha Vou deixar aqui um pouquinho maior Então tá aqui em 20 Vou deixar 30 E aqui eu vou deixar menos 30 Né Porque tá invertido Infelizmente Daí a gente tem que trabalhar com o valor Negativo Mas tá pra trás, ó Tipo isso aqui Olha aí Feito isso Agora a gente vai organizar aqui Pra colocar um FFD Separadamente em cada letra Né Então vamos lá Vamos pegar aqui, ó O P Fazer a seleção do P A gente vai ter que pegar aqui Um por um, ó Alt G nos dois Chamar isso aqui de P O A O A E o S S Pronto Agora a gente vai colocar um FFD Individualmente aqui em cada um, tá Então vamos lá FFD Colocar dentro da Spine Dar um Fito Apparently Pra ele ficar no tamanho Jogar pra cima de volta Aumentar aqui os valores, ó Tirar aqui os segmentos Deixar aqui 2, 3, 2 Modo de linhas Pego aqui essa linha Pego essa outra linha aqui Arraso pra frente, ó Pronto E agora simplesmente a gente replica Esse mesmo FFD Pro outro ali, ó Então Seguro Ctrl Feito Apparently Jogo pra cima Aumento o tamanho pra fora Assim, ó Legal Mais uma vez duplico Jogo no S Feito Apparently Aumento os valores aqui de tudo Pronto Legal Então tá pronto, ó Letra em feito Bonitinho Podemos agora prosseguir Mais aqui de Pass Bom, então A parte dos textos aqui tá pronta Né Então esse é o resultado que a gente tem Olha aí Dos textos, ó Tá vendo? Prontinho pra gente prosseguir E agora na terceira parte A gente vai modelar a estrela E os detalhes, ok? Bem simples aí Rapidinho a gente vai fazer, tá? Então bora lá Bom, agora a gente só precisa ativar Aqui a spline das estrelas, né? E prosseguir Pra fazer a modelagem, ok? Então vamos habilitar tudo Que a gente tem aqui por enquanto Aqui a gente não vai usar ainda Vou jogar tudo aqui pra modelagem 2 Pronto, deixar todas aqui guardadas Vamos pegar agora o que sobrou Que seria a spline da estrela, né? No caso Então tá aqui Pronto Bom, e a nossa estrela aqui Não veio com a parte de dentro, né? Então vou fazer o seguinte aqui Vou tentar reabrir o arquivo Só pra me pegar As duas estrelas, tá? Pronto Abre aqui, vetor Ok Não Olha só As duas estrelas estão aqui Então vou pegar elas Só elas Seleção As duas aqui Vou jogar pra fora E apagar o resto Pronto Vou aplicar aqui o axis center neles Axis center Execute Pronto Fechar Escalonar aqui Deixa no mesmo tamanho Mais ou menos aqui, ó Legal E vamos apagar aquela Antiga Tá aí, ó Agora a gente pode sim prosseguir Então é o seguinte aqui Essa spline de dentro A gente vai fazer ela usando o sweep Então a gente vai querer aqui um sweep Aqui, ó Sweep Essa opção aqui, ó Sweep Vamos segurar alt Pronto Vou colocar aqui agora um círculo Então círculo Vou deixar esse círculo em 4 cm Por enquanto E agora vamos pegar aqui, ó E vamos dar uma pequena diminuidinha Nessa estrela Então a gente vai vir aqui e selecionar, ó Então ctrl A Na verdade eu só vim nela aqui Modo de pontos Então ctrl A Apertar T de escala E fazer uma diminuição Ou se você quiser testar uma parada aqui também Que é o seguinte, ó Vou colocar uma outline Ela vai fazer duas splines assim, ó Vai ficar mais detalhada, né? Mas eu não vou fazer não, tá? Vou só fazer isso aqui que eu falei Que ia diminuir um pouco, ó Tipo isso aqui Legal? Agora o restante da estrela A gente vai modelar com a de fora, tá? Então por enquanto a gente vai deixar do jeito que tá aqui E vai brincar só com a de fora Então na de fora eu vou vir aqui E vou colocar uma extrude Pronto Deixar ela menor aqui um pouco Legal, ó Passar pra trás, ó Vai ficar assim E aí eu vou vir aqui E vou deixar aqui o size ativado, né? Size do caps, né? Pra ficar arredondado ali, ó Vou ativar aqui o delanay A mesma configuração, tá? Do texto praticamente Pronto Vou vir aqui na spline Vou mudar aqui pra uniforme Deixar aqui 5 ou 6 Por aí Legal Vou arrastar pra trás novamente Tipo aqui Legal E pronto Basicamente isso Vou vir aqui no subdivision Do extrude Colocar 2 Feito isso, olha aí Ficou assim, né? Vamos desativar aqui também o Use Edge Bricks Pra sumir aquelas linhas estranhas ali E agora a gente vai duplicar Esse mesmo extrude E vai colocar aqui Bevel Site, né? Pra ficar pra fora O contorno Legal, tipo assim Legal Vou aumentar aqui o tamanho Pra fora, ó Deixa mais pra trás Legal, tipo isso Legal, ó Tipo assim E aí eu vou vir aqui no extrude Vou vir em caps E vou mudar aqui pra step Ok? E ele com step vai ficar assim, ó Com esses detalhezinhos aqui Bem maneiro, ó Então quanto mais segmentos eu colocar Mais steps ele vai ter, ó Mais passos ele vai ter, tá vendo? Então não exagera muito aqui Pra não ficar muito, né? E não deixe muito pouco também Pra não dar diferença nenhuma, né? Então deixar aqui 3 ou 4 E 4 aqui já tá bom Posso aumentar o size aqui, ó Pra ficar um pouquinho maior Colocar mais pra trás, ó Mas aqui no caso vai ficar muito grande Diminir um pouco Deixar aqui 16 14 Acho que tá bom Bacana E agora a gente vai colocar aqui Um subdivision Pra ver como é que ficou Olha aí Com subdivisão Ficou assim Vou voltar aqui Vou vir aqui no extrude Vou aumentar o meu subdivision, ó Colocar o subdivision de novo Olha aí Então antes Aqui tá 15, né? Antes não tinha nada Agora com 15 ficou assim, ó Mais rígido, né? Não ficou tão arredondado assim não Fechou? Se você quiser diminuir aqui também Ó, o segmento, ó Você pode diminuir Deixar 2 e tal, ó 3 Esse aqui manda Bom, por enquanto Só tem subdivision Na estrela do contorno E vamos ver agora Um subdivision Na estrela de dentro Então subdivision aqui Pronto, ó Se você quiser brincar aqui, ó Fazer o teste Nos shapes aqui e tal Curve Solid Você pode brincar, tá? E ver o que que faz Olha aí Vai brincar Assim e tal Esse aqui manda Aqui tem alguns presets também Do próprio Sinocru Você pode fazer o teste, ó Olha lá Bem bacana Olha aí Uma parada mais pra dentro Olha Inclusive gostei Vou colocar pra trás aqui E tal Olha aí que massa Inclusive dá pra usar Inclusive dá pra usar Não sei se eu vou usar Mas por conta da textura Talvez que eu vou colocar aqui Não vai dar certo Né? Por isso que eu não vou usar Talvez Talvez se eu deixasse menos aqui, ó Tipo isso, ó Olha aí Acho que assim daria, ó Olha só que massa Apesar da malha não ficar boa Aqui nesses lugares, ó Mas eu acho que com o aumento do subdivision Ou tirando o ângulo limite aqui Ele resolve Não Mais subdivisão então Ó, ele resolve grande parte E dá pra usar Certo? Mas se você quiser testar mais coisa aqui Você pode testar Load preset, ó Tem vários aqui Você pode brincar e tal Isso aqui, ó Essa aqui eu gostei, tá? Nem sei qual que foi Eu só dei uma mexidinha aqui Deu esse resultado aqui Eu gostei Eu acho que eu vou deixar Só um pouquinho menor aqui e tal Olha Ficou interessante Beleza Então estrela modelada Ctrl S pra salvar Vou colocá-las dentro do nulo aqui Primeiro eu vou só configurar o meu Essa parte de dentro aqui Pra deixar ela mais uniforme, né? E não precisar colocar subdivision Então eu vou vir aqui na spline Mudar aqui pra natural ou uniforme Aumentar a quantidade aqui Pra ficar mais carregado Deixa eu ver se vai precisar Não, não vai precisar não Então vai ficar do jeito que tá aqui Vou só aumentar um pouquinho do círculo Pra um 6, por aí Ou 5 Olha aí Show E agora eu vou vir aqui E vou colocar dentro de um nulo Bacana E aqui dentro desse nulo Eu vou colocar um FFD pra deformar Então, ó Segurei shift E ele já colocou no hierarquia certo ali Pronto Deixar aqui mais ou menos o mesmo tamanho Isso aqui é um saco de configurar sempre, tá? Infelizmente tem que fazer Legal Tirar aqui todas as configurações Beleza E vou pegar essa parte da frente Vou pegar uma E vou pegar esses dois pontos da frente aqui Vou puxar pra frente Tipo isso Só um pouquinho, tá? Não precisa ser muito igual os textos E agora nos de trás aqui Pra fazer aquela diferenciada Deixa eu fazer aqui, ó Legal? Por enquanto é isso, tá? Não vou mexer mais que isso aqui não Porque a gente vai configurar tudo ali A cena Pra depois mexer nisso Então concluímos aqui A modelagem da nossa estrela Fechou? Agora é só prosseguir aí Com a próxima Vamos lá então Parte final da nossa modelagem aqui Vamos modelar a nossa coroa Então vou colocar aqui dentro da modelagem Que eu não tô usando, né? A estrela E vamos fazer a nossa coroa Nossa coroa eu vou usar aqui um disco Na verdade pode ser um cilindro Cilinder Pronto Diminuir o tamanho dele aqui, ó Pronto E aqui nesse cilindro Eu vou deixar aqui em 16 mesmo Ou não Vou tirar os segmentos aqui do Da altura Vai ficar assim, ó Legal? E aí basicamente é o seguinte Eu vou apertar a letra C nele Pra deixar ele editável Vou vir aqui no modo de faces E vou tirar essa face aqui de cima Apertando delete E a face de baixo Apertando delete também Daí eu vou vir no modo de pontos E vou pegar os pontos aqui, ó E vou brincar com eles Arrastando pra cima, ó Então vou pegar Um pulando um, tá? Então um pulando um Pega o outro E vai até o final Olha aí, tipo isso Pra dar certo tem que ser Número par, tá? Lá nos segmentos E aí você aumenta aqui pra cima, ó E aí vai fazer a coroa Aí quando você joga um subdivision Vai ter esse aspecto aqui, ó Tá? Aí na questão da altura Você configura Vem aqui no modo de linhas Faz aqui a seleção Da parte de baixo, ó Deixa aqui mais próximo Pega aqui o modo de ponto de novo Arrasta pra cima, ó Tipo isso aí Coloca a subdivisão Basicamente sua coroa Vai ficar pronta, ó Tá? Se você quiser uma coroa Menos detalhada Você pode voltar lá atrás Ctrl S Na hora de Ctrl Z Mais Ctrl Z E aqui em vez de 16, ó Você deixa aqui 12 Tá? Tira aqui os segmentos da altura Aperta C de novo Deleta aqui Essa parte As faces Pronto Modo de pontos Um ponto Pula um Um ponto Pula um Até o final Legal Arrasta pra cima E é isso Coloca aqui o modo de linhas Pra gente selecionar pra debaixo Modo de pontos de novo Arrasta pra cima Ou pra baixo, tá? Você pode fazer os dois aí Se você quiser Olha aí Então arrasta pra cima aqui Subdivisão Legal, ficou assim Pode vir agora aqui no modo de faces Modo de polígonos Ativar o Ctrl A aqui Pra selecionar todas as faces Apertar a dedo do teclado E dar um extrude, ó Concrete Caps ativado Pra dar esse efeito E a subdivisão aqui em um Também pra ficar mais rígido Tipo isso aqui Legal? Basicamente assim que eu fiz a coroa lá No projeto, tá? Aí se você quiser voltar aqui, ó E colocar mais altura nos pontos Pode colocar, ó Tipo isso aqui Subdivisão de novo Modo de faces Ctrl A Extrude Olha aí Aumenta aqui a quantidade de subdivisão Olha aí Então Nossa coroinha Vai ficar assim, ó Aí você pode vir aqui no geral agora Dar um Ctrl A em tudo Vou controlar no modo de polígonos, claro Apertar U, R Porque tá azul, ó Se tá azul tá invertido Então apertar U, R Pronto, ficou certo Aperta T de escala E escalonar assim, ó Pra ficar um pouquinho menor, tá? Olha só E aqui por último, ó Eu vou vir e vou criar uma Esfera E essa esfera a gente vai deixar ela menor Pronto E vamos colocar aqui um Cloner Pra multiplicar ela no formato circular Então Cloner Vem aqui no modo Muda aqui pra radial Mudou pra radial Coloca aqui 6 Acho que é 6 1, 2, 3 Acho que é 6 12 dividido por 2 6 Acho que é esse mesmo Muda aqui agora o ângulo Aqui no offset Deixa eu ver Offset, é Offset E deixa bem em cima ali De onde tá levantado Pronto Diminui aqui o rádios Legal Agora você vai vir aqui E vai diminuir um pouquinho mais a esfera Arrasa pra cima O cloner E ajusta A questão aqui do ângulo Acho que 30 aqui é o ideal Olha aí Ficou certinho Legal Pode diminuir um pouquinho mais E 5 5 5 Um pouquinho aqui pra fora Tipo isso Deixar mais segmentos E vou mudar também o modo O modo dela aqui Vou mudar pra Hexaedron Tipo isso E aumentar a quantidade E aí Nossas bolinhas ficaram assim Bacana Então coroa Feita aí rapidamente Coroa bem simples Um estilo bem simples Mas com material legal Ali No corona O resultado Fica muito bom Arrastar aqui pra baixo Um pouco Se você quiser deixar mais inserido Mais dentro Você pode fazer também Tipo aqui E tal Dá pra brincar Ou até os dois Se você quiser detalhar mais Acho que aqui mais simples É o melhor Quanto mais simples Acho que o melhor fica Tá pronto Coroa modelada rapidamente Aí Molezinha né Mais aqui de coroa Coroa Ctrl S pra salvar Não pode esquecer E é isso aí Bom Modelagem completa do projeto Tá feita Agora a gente vai ajustar tudo aqui Pra deixar pronto Pra gente fazer O look devil em uma ação Tá Então vamos abrir aqui Todas as nossas modelagens E vamos ajustar tudo Agora a parte mais Legal aí Mais ou menos né Então primeira coisa que eu vou fazer Colocar a câmera Então essa câmera Aqui no canto Legal A câmera tá aqui tá Aqui ó Câmera Legal Essa câmera aqui eu vou deixar ela Com tudo zerado Posição Rotação Pra não ter Nenhuma interferência aqui pra gente Tá Vamos ativar aqui ela Pronto Legal E agora eu vou pegar aqui Minha modelagem E vou arrastar pra cima Minha coroa Minha coroa também Minha coroa também Vai pra cima aqui Vai ficar mais no centro Bacana Vou deixar aqui também O meu render já Na configuração Na configuração Um por um Que seria aqui 1280 por 1280 E aqui na minha câmera Agora eu vou colocar Uma lente De mais ou menos 100 milímetros Tá 100 milímetros aqui Vou tirar o zoom Pronto Pode deixar aqui 90 E agora Que começa a brincadeira Né A gente já modelou tudo Mas a gente não construiu O selo em si Né Agora que a gente vai fazer isso Então vamos lá Vamos brincar aqui Primeiro com os textos Do Paz Né Que é o mais chato De mexer aqui A gente vai começar Rotacionando e tal Primeiramente Eu vou Desabilizar minha câmera Eu vou pegar tudo Que é Separado aqui Da estrela E vou trazer Pra frente Coroa também Isso aqui é estrela Isso aqui é estrela Coroa também Essa coroa aqui Depois eu coloco Tá Deixar ela desligada Primeiro vamos Arrumar os letrins aqui Então Vamos mexer aqui no P Rotacionar ele e tal A gente pisa aqui Jogando mais pra cá Ó Agora letra A Pra cá Entrando um pouquinho De tamanho Só um pouquinho Pra não sair muito ali Não dá muita diferença Tipo isso Agora a gente vem aqui Na gravatinha Ajustar o eixo dela Né Claro Trazer mais pra cá Ó Cana Aí agora o S O S Trazer a rotação pra cá Apertar T de escala Pra nós escalonar Um pouquinho só Pronto Vou pegar o meu P Diminuir ele um pouquinho só Trazer ele pra baixo Aqui ó Isso aqui a gente vai ajustando Com o tempo Tá Agora nessa questão aqui De saber a posição de tudo Mais ou menos Você tem que fazer o que tem Na sua cabeça O que você tá de ideia Aí tá Não tem macete aqui não Você vai fazendo Vai vendo que encaixa melhor E é isso Trazer um pouquinho aqui Mais junto Ó Não tão junto Claro Tem que dar leitura O Paz Vou pegar aqui O meu Pingo do i Tocinar ele um pouquinho Assim Trazer mais pra baixo Tocinar ele um pouco Tipo isso Pronto Vou salvar Agora eu vou vir aqui No texto do dia doce Né E vou colocar outro FFD Por cima do que já tá Então FFD Vou tentar aqui Ajustar Rapidamente E aqui nesse FFD Eu vou deixar Ele zerar de configuração E vou deixar aqui Somente no ponto X Tá Pra gente fazer isso aqui Legal Então vamos lá Vamos motivar a câmera Aqui eu vou Ligar um monte de pontos Carmeta de seleção E vou selecionar Os pontos do meio Arrasta pra cima Vou colocar ali por baixo Do FFD Pronto Ajustar mais aqui Pra dar tudo certo Legal aqui E aqui Pra cima também Ó Um pouquinho menos Tirar aqui A visualização dele E pronto A gente fez aquele arco Lá que a gente Construiu no Illustrator Né Olha aí Tá feito Só verificar aqui Se tá tudo certo Acho que tá tudo certo Sim Tá o tamanho dele aqui Legal E vou vir aqui No FFD Deixa eu ver O de cima Pode ser no de cima mesmo E vou vir Vou pegar os pontos Que já tá selecionado De trás E vou jogar Ele um pouquinho Assim De lado Tá Pronto Tipo isso aqui Beleza Show de bola Agora a gente tem que acertar Aqui a proporção Da estrela Que ela tá um pouquinho Maior que tudo Então vou diminuir Ela um pouco Tipo isso aqui Pra ela não roubar Protagonismo Aqui no nosso silo O que mais Que eu vou ajustar aqui Eu vou ajustar aqui Também o tamanho Do pais Aqui junto Vai mais pra cá E tal O dia 12 Eu vou diminuir um pouco Tô tentando ajustar Aqui a hierarquia Eu vou trazer Esse I Um pouquinho mais pra baixo Essa gravatinha aqui Pro dia Ficar mais encaixado Lá em cima Ó Mais aqui próximo Deixando um pouco Maior também E tá feito Agora é só a gente Colocar um FFD Mexir no FFD Na verdade Da estrela Que não tá pronta Beleza A gente tinha feito A seleção A gente tinha feito A seleção Agora a gente joga Pro lado Aqui assim Ó Vou pra baixo Apenas Acho que pro lado E pra baixo Vai ser bom Desabilitar aqui A visualização Passa um pouquinho Mais pro lado Dá pra encaixar Roto Centralizar tudo Aqui Outro S Pra salvar E eu acho Que o nosso selo Acabou De ficar pronto Ah Falta a coroa Esqueci da coroa Então a coroa Tá aqui Diminuiu o tamanho dela Pode aumentar um pouquinho mais Deixar ele em cima do S Deixar ela bem aqui Ó É isso aí Nosso selo Tá Filezinho Passar o P Um pouquinho mais pra cima Bacana Ctrl S Pra salvar Bom Selo pronto Modelagem aqui Tá feita Concluímos tudo Agora é só a gente Prosseguir Fazer o look dev E a iluminação Ok E esse vídeo aqui Ficou bem longo Peço desculpas aí E quero te pedir uma coisa também Se você chegou até aqui Ao final do vídeo Viu o vídeo todo Digita nos comentários Fiquei até o final Porque realmente Quem ficou até o final É guerreiro demais Né Bom Por agora é só Eu te vejo no próximo vídeo Valeu Opa 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 Não fecha o vídeo O vídeo ainda não acabou Tem um recado pra te dar As vagas para o curso 3D estão abertas Nesse mês de agosto De 2003 Depois de quase aí Um ano sem abrir vagas Recebendo vários pedidos aí Agora finalmente Eu consegui fazer a reabertura Dentro desse tempo Que ele ficou fechado Ele estava sendo Completamente reformulado Saindo da metodologia Antiga E sendo criada uma nova Mais atualizada E melhor Diferente de tudo Que tem aí No mercado de selos hoje Todas as aulas Foram atualizadas Mais projetos foram criados Enfim Tá só o ouro Se você quer aprender mais Sobre criação de selos Do absoluto zero Até o avançado Você definitivamente Tem que estar Dentro do CS3D Tá afim? Vai no primeiro link Da descrição E sai mais informações E garanta sua vaga agora Somente no mês de agosto Agora sim Encerramos Tchau 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 Tchau